Música Como é que não vai? DJ de moficador, tá ligado é mais de mil Mas o DJ de gato, 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 gato É do tempo do pipiu Ele é o rei das montagens e eu vou mais adiante Vai DJ de gato, 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 gato Vai jantando, vai jantando, vai jantando Como é que não vai? Vamos CJ de gato, 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 gato Humacou Humacou Humeca Uai Ai ai chô Ai ai chô Humacou Humeca Uai Vim 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 Ai 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 vim Té gostando Essa é a minha cara Vai, gente, gente, tá Come and go, vai Come and go, vai Come and go, vai Vê vira, Ianer? Come and go, vai Come and go, vai Come and go Come and go, vai Vai, gente, gente, tá Vai, gente, gente, tá Quero que você me deu aqui Vai, gente, tá Vai, gente, tá Vem, 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 vem Vai, gente, tá 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 Vai, gente, tá